Alô galera, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo pra informar algumas coisas importantes quando você acessar a Rádio Rock Online. Como você já sabe, www.rockonlinerj.blogspot.com É importante que você tenha um pouco de paciência pra você curtir. Não é uma rádio tradicional igual que você liga e fica passando aquele monte de propaganda, reportagem, uma música ou outra que você não sabe de onde vem. Não, a Rádio Rock, cada espaço obedece um estilo, obedece um programa. Então você lê com atenção todos aqueles espaços que tem dentro da rádio pra você poder curtir, você poder colaborar. Você hoje tem o disco de ouro, a pessoa envia ou fale conosco dizendo qual é o grande disco de rock da vida dela. E a rádio baixa, bota o seu nome. Você tem lá o espaço do ouvinte. O ouvinte tem a condição de informar as dez músicas que ele mais gosta e a gente também publica essas músicas tudo em vídeo e coloca lá. Então, primeira coisa, entrou na rádio, olha com calma. Tem rock progressivo, tem rock clássico, tem heavy metal, tem blues, tem MPB, tem um monte de coisa. Eu acho que é por aí. Então, esse vídeo eu tô fazendo e explicando o que contém cada página dentro da rádio, cada pedaço, cada sessão, cada estilo. Tá bom, galera? Curta aí bastante. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí